Fala aí Platinovas, que você tá bom, bem? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom galera, tem notícia boa pra vocês, bem, segunda-feira o Alpha vai voltar com as lives aí normalmente, tá bom? Dropa então, já se inscreve no canal e também se inscreve no canal de lives, tá galera? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, já chega lá, bem, já deixa o seu like, comenta no vídeo e se inscreve no canal, tá bom? E não esquece, bem, de deixar ativar a notificação lá, galera, pra quando o Alpha começar a live você já receber aquela notificação insana e ir lá correr, jogar junto com o Alpha, beleza? E as notícias boas não param por aqui Platinovas, que é isso mesmo, bem, galera, assim que acabar essa série de vídeos que eu tô postando pra vocês aqui desse servidor blog vou trazer pra vocês, galera, uma série de vídeos muito legal, galera, muito divertida mesmo, vocês vão adorar Eu ia até trazer um spoilerzinho pra vocês, né, tropa, como que vai ser os vídeos, mas eu vou deixar vocês na dúvida assim como eu fiquei em dúvida, né, galera, quando eu fui criar essa série de vídeos, tá bom? A série de vídeos já está sendo gravada, tá, tropa? Então, a partir da semana que vem, mais ou menos, quando acabar esses vídeos que eu tô postando pra vocês do servidor blog Aí eu começo a trazer pra vocês essa nova série de vídeos aí, beleza? Ó o botinho aqui, ó, farmador escravo Platino, já farmou hoje, escravo Aqui nesse servidor tá aqui de gente recrutando escravo, recruta o escravo Eu achei esse Platino aqui, ó Oi, Platino! Ah, foi ele que me matou Será que ele tá armado? Bom, se ele tiver armado, ele mata, né, tropa? Mas eu tô com o... com essa flecha aqui é boa também Eu não me vi ainda, ó Vou chegar mais perto pra não errar Aí vai, atira, ó, pelo amor de Deus, ah, eu errei o botão, tropa Ih, agora ele me viu, agora já era, vai me matar Platino é bom, filha da mãe Platino! Ah, atira, meu Deus, ah, eu tô errando o botão de atirar, tropa Ó, a flecha ficou no chão, não vou conseguir pegar de volta, deixa eu ver Ih, também tá errando Ih, Platino, vai no cutelo agora, vai entrar a montinha, venha bem Eita, não, é briga de ser, hein, você tá correndo também, Platino, mas volta aqui Eu tive até que cortar um vídeo aqui, galera, porque eu tava correndo atrás do outro mato inteiro Ó, tomou uma, tomou outra Tomou outra, morreu com a bota Platino respeito, ó, vai, usa o reviver, usa Uso o reviver, não, tô brincando, usa não, meu Deus do céu Volta aqui, Platino! Ah, a fundação, fui, ih, errei Ai, pega o cutelo, Alfa, pelo amor de Deus Eu tô errando muito o HUD, galera, que eu tive que mudar o HUD, né, quando eu... Na verdade eu tive que mudar não, né, tropa? Mudou o automático, né, porque eu excluí o jogo e baixei de novo Agora você vai, ia morrer com a bota Platino respeito, Alfa bem Ó, arrependimento dele agora Meu Deus, por que que eu não corri? Por que que eu fui parar? Meu Deus, socorro! Ó, o Lutzizinho, cadê? Cadê o Lutz? Lutz, Lutz? Ah, tem nada de Lutzizinho que bom que não, meu Deus do céu Só Lutzizinho ruim? Nossa, o Platino usou o revê pra isso Você queria salvar isso de Lutz, Platino, óbisque? Platino! Bom, galera, vim aqui em militar, ver se a gente consegue fazer É... as salas de cartões, quem, tropa? Eu vim só com o cartão verde e azul Pra ver se eu consigo pegar o cartão roxo aqui Pra gente deixar o personagem preso dentro da sala, tá? Cadê? Não tem embute aqui, não? E aproveitar pra ver se tem um Avenger também, né, tropa? Mas o Avenger em servidor do Bloid, tropa, é muito difícil você fazer É se você jogar solo, tá? Muito difícil mesmo, galera Porque os caras ficam marcando, né? Essas galeras que jogam em clã muito grande Clã focais ficam marcando o tempo, né, tropa? Então se você vir aqui Você pode vir aqui e o Avenger tá aqui Mas só que o que você tem que fazer em 5 segundos? Porque os caras já chegam na cola, tá? Então é muito difícil, tropa Ah, o cartão não tá aqui Vou ficar aqui esperando um pouquinho ver se aparece, tropa Se o cartão não aparecer, aí eu vou embora Bom, galera, infelizmente o cartão não apareceu Demorou demais, ó Eu não sei que horas os caras fizeram a sala de cartão Mas eu não vou ficar lá uma hora esperando, né, tropa? Então já aproveitei e vim aqui pra abrir o reserva e fazer Mesmo que eu não tenha o cartão, galera Aqui dentro, ó Se ninguém pegou nada Tem bastante caixa de arma, tá? E aquelas caixas normais também Que eu preciso de chassi de carro, tropa Pra fazer meu carro Pra poder adiantar um pouquinho mais, galera Pra ficar mais rápido pra fazer sala de cartões, tá? E também pra trocar PVP, né, tropa? No carrinho Você jogando solo versus clã É muito mais... É melhor, tropa, na trocação, tá? Morre Correu? Agora correu e voltou de novo, né? Aí não adianta mais Platão! Já correu e voltou de novo Deixa esse mute aqui Será que o platinho ficou preso dentro da sala, coitado? Não Não entendi essa, não Deve até dar liberação Não tem nada de bom, igual Aqui, equipar minhas skins aqui, né, tropa? Esqueci Beleza? É, eu vim pelado, galera Já tô equipando Já tô com um coideiro de osso Só que um servidor de cara já tá em de M4 já, galera É, como vocês sabem, tropa Falei pra vocês Eu tava jogando em três servidores ao mesmo tempo Na verdade, quatro, né? Só que um Era dois blood É, um padrão E dois furios, tá, tropa? Só que um dos furios eu quitei Que tava full hack, tropa Muito hack mesmo E no padrão também eu quitei, galera Porque tinha um clã lá de boot Criando atenção, né, bem? E como vocês sabem, né, tropa? O Alpha não tem tempo pra Pra dar atenção pra hater, né? E o clã deles é até um boot Que estavam chamando, galera É, amigo deles Que era hack, né? Aí depois quando o Alpha descobriu Aí fez o maior bafafá Pra tentar se escapar, né, tropa? Mas não adianta O clã inteiro vai tomar ban Porque assim como qualquer outro jogo, né, galera Se você joga com um amigo seu Que é hack Você toma ban também Por isso que a maioria das vezes Muita gente toma ban E não sabe nem por que Que tomou ban, né, tropa? Porque você jogou a vez Com um amigo seu Que era hack Que você nem sabia, né? E aí você toma ban também, tropa Se você joga com um amigo Tá na lista de amigo seu Na lista de amigo não, tropa Tá ali na... Adicionado, né? Na equipe Se um deles for hack Você toma ban também Foi o que aconteceu lá No servidor padrão, tropa Os caras estavam com eles Como, né, esse cara aparecia no servidor E depois sumia Mas enfim, né, bem Não vamos falar de boot Vamos falar de quem sabe jogar, né, tropa? Esse bloco aqui, galera Tem bastante clã focar Tem muito clã Que é grande aqui, tá? Joga há muito tempo já Eu não lembro o nome de todos eles agora aqui, galera Mas são bastante, tá? E geralmente servidor bloco também Tem muita gente de clã, né, galera Que joga rushando no final do servidor Como eu falei pra você, né, tropa O final do servidor você acha bastante Lute bom, hein Então na sala de cartões Esse tipo de coisa E final do servidor Quem já pegou a medalha Não foca mais em fazer salas Esse tipo de coisa, galera Marcar sala, marcar tanque Marcar o helicóptero Esse tipo de coisa Então pra quem tá rushando Fica super fácil Conseguir loot muito rápido Pra poder raidar, né, tropa? Então se o clã for bom Acaba conseguindo aí Raidar o clã da medalha, né A base da medalha que pegou Principalmente servidor padrão, né, galera Por isso que os gringos Rushavam muito antigamente Servidor padrão Até hoje eu acho que rusham ainda, né, tropa? Não sei se... Agora hoje em dia Eu acho que os gringos Não rusham mais servidor BR Mas antigamente, galera Final do servidor A galera que jogava Desde o primeiro dia ali 13, 14 dias Chegava no final do servidor, tropa Ninguém mais queria saber Fazer sala, fazer tanque Esse tipo de coisa Principalmente ficar marcando sala, né Então o clã rushava ali Faltando 5 dias Pra acabar o servidor Geralmente quem tinha pegado a medalha Já não ficava mais tanto online Porque já sabia Que tinha raidado todo mundo E quem entrava no servidor rushando Ficava quietinho, né, tropa? E aí a galera que tava com a medalha Nem ficava sabendo Que tinha alguém rushando Do nada, de repente Tava todo mundo off E quando acordava Já tava lá naquela praia Insana, né, bem? Mas esse é um tipo de coisa Que eu não apoio, tá, galera? Como eu sempre falei pra vocês É esse negócio de rushar servidor Quem usa hack É a mesma coisa, galera É a mesma coisa O único objetivo que tem É estragar o jogo dos outros, tropa E tem muita gente Que leva isso aqui em muita séria, tropa Isso aqui é só um jogo, bem? É simplesmente um jogo Tem que ficar bravo de ser raidado Meu Deus, pra que fazer isso? Pra que raidar? Platinho? O que é isso? Olha o lag Platinho Já apagou a internet hoje, Platinho Só o Platinho aqui, ó Calma Ah, não vai contar dano não, meu Deus do céu Acertei um e não contou dano Ó, de novo Ah, mas não é possível Toma Ah, de novo não contou dano, joca Poxa vida, perdi minhas coisas tudo Ah, mas enfim Vamos pegar o combustível aqui agora, né, galera Já nasci aqui perto Deliberação É, nasci no local aleatório Nasci aqui do lado Aproveitar e pegar o combustível já também Tem que cuidar que os caras É outra coisa também, galera Servidor Blood A galera fica marcando aqui, tá? É, como eu tava falando pra vocês, galera Eu tava jogando em quatro servidores, né Um Furi é o QT No caso eu tava full hack E o outro Eu tô jogando ainda E tem esse Blood aqui E mais outro Blood também, tá, tropa? Esse Blood aqui que eu tô postando pra vocês Já acabou, tá, galera? Como eu falo pra vocês Quando eu posto um vídeo pra vocês Geralmente é de servidor que já acabou, tá bom? É por isso que eu vou falando pra vocês Que semana que vem aí Provavelmente quando acabar essa série de vídeos Eu vou trazer pra vocês A nova série de vídeos, galera Muito top Que vocês vão amar Tenho certeza disso, bem Então se você não for inscrito no canal Já se inscreve Deixa o seu like Compartilha o vídeo com seus amigos, bem E ativa o sininho, né, bem Pra você receber aquelas notificações Insana do Alpha E a notificaçãozinho Vídeo do Alpha, bem Acorda assistindo o vídeo do Alpha E dorme assistindo o vídeo do Alpha Né, bem E se não deixar o like Já sabe, né, pra gente Quando entrar no seu servidor A sua base não vai mais estar lá Você vai lá Meu Deus, fizeram a mágica Minha base sumiu É isso aí, Platinowski Dormiu, a base sumiu Não deixou o like Tomou o famoso, bem Ganha a passagem diretamente pra praia Bom, galera Começando a deixar o final de semana também, né, Platinowski Então o Alpha já começa desejando Aquele ótimo final de semana Pra você, pra sua família Pra os seus amigos Pra todo mundo, tá bom, Platinowski E sai desse miseria Desse jogo, Platinowski Vai curtir seu final de semana Sai desse jogo, pelo amor de Deus Para de passar raiva Faz como o Alpha, bem Hoje mesmo já quitei do outro servidor Já vou quitar do outro também É, tem um Vou quitar, não O outro eu vou só sair, né, Tropa Vou ficar off Aí se eu voltar a segunda vez E tiver a base lá, beleza Se a base não tiver Simplesmente eu vou começar o outro servidor E não tô nem aí, bem Não tô mais nem aí pra jogo, galera Esquece, bem Vamos curtir o final de semana Vamos tomar aquelas Águinha amarela, né, bem Aquelas canjibrilas, Platin Tomar uma coquinha pra gente, Platinowski Se for bebê, não dirijo Mas se for bebê, bem Chama o Alpha Pode chamar com o Alpha, vai Bom, galera Tem, como eu falando pra você, né, galera Tem muita notícia boa esse ano, hein, galera Começando muito bem mesmo É, o Alpha tá recebendo bastante e-mail De parcerias, galera Com empresas grandes Opa, explosivo Ó, eu ia comprar o explosivo agora, galera Opa, peitoral de ferro Mas eu já tenho, ó Não, não tenho peitoral de ferro ainda Capacete de ferro, beleza Deixa eu ver Deixa eu já equipar locks aqui, Tropa Se aparecer alguém, já morro, né Equipar minha Uzi Colocar aqui Já que os caras estão de M4, já, galera Se eu aparecer aqui, aparecer alguém aqui Os caras me rasgam no meio Fazer aqui de novo a sala verde Vamos ver se já tem o cartão azul, né Não, tem quase sem espaço Que já tem que jogar coisa fora Cadê? Nossa, não tem o cartão azul ainda Mas não é possível Já fiz duas vezes aqui Não veio cartão azul E ninguém tem na minha frente Eu tô marcando aqui, galera Vou aproveitar Na próxima vez Vou deixar minha conta aqui dentro já, Tropa A outra conta minha Vou deixar aqui dentro da sala roxa Porque aparentemente Ninguém tá vindo aqui Fazer sala de cartão E aí eu pego as caixas Sempre pego as caixas de fora A galera Opa, chassi de carro Beleza, Tropa Eu vou fazer meu carrinho Já dá pra gente fazer mais rápido Agora é sala de cartão, né E com mais segurança também, Tropa Então é isso Amanhã tem mais Valeu! E aí